Olá, gente, aqui é o professor Luiz trazendo mais uma questão com o tema tabela periódica. Tem aqui uma questão que vai trazer a quantidade de elétrons em níveis e a partir disso eu vou encontrar o elemento na tabela periódica. Então ele fala aqui que um átomo apresenta dois elétrons na primeira camada. Então se a gente lembrar do modelo atômico de Bohr, eu vou ter o núcleo e eu vou ter os níveis, as camadas aqui. O primeiro nível, ou a primeira camada, a gente tem dois elétrons, vou representar aqui por duas bolinhas. No segundo nível, ou segunda camada, esse átomo tem oito elétrons, então vou colocar oito bolinhas aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No terceiro nível, ou terceira camada, ele tem dezoito elétrons, então aqui você coloca dezoito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, tá? Só pra gente ter noção. E na quarta camada, quarto nível, ele tem sete elétrons. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então aqui eu tenho a primeira camada, segunda camada, terceira camada e a quarta camada. Cada camada vai representar um período da tabela. Então esse elemento aqui, ele se encontra no quarto período, porque ele tem quatro quatro camadas. Então a gente já sabe que o período desse átomo é o quarto, né? Então a gente já pode eliminar a letra A, já pode eliminar a letra E. A gente vai verificar qual é a família desse átomo ou o grupo desse átomo, né? Então a gente tem pra isso, a gente precisa calcular a quantidade de prótons ou elétrons, elétrons, né? No caso aqui, é total desse átomo. Então a quantidade de elétrons é dois mais oito da segunda camada, mais dezoito, mais sete. Isso aqui vai dar o total de trinta e cinco elétrons, tá? Se ele tem trinta e cinco elétrons, ele tem trinta e cinco prótons. O número atômico dele é trinta e cinco. Então pra isso, depois que você faz isso, você vai encontrar agora a localização desse elemento, tá? Então aqui nessa tabela, pra você encontrar o elemento de número atômico trinta e cinco, né? Você vai aqui e verificar pelo número, né? Número atômico, a ordem dele e a posição que ele tá aqui, tá? Pra gente tentar visualizar melhor o elemento, que é essa outra tabela, e a gente consegue encontrar o elemento trinta e cinco, que é o bromo, tá? O bromo, ele é o elemento do número trinta e cinco. E de fato, ele se encontra no quarto período, né? E qual é a família? A família do bromo é a linha vertical. A horizontal é o período, e a vertical é a família. Ele pertence ao grupo sete, pertence ao grupo sete-a. Grupo ou família, que recebe um nome, né? Grupo ou família sete-a é a família dos halogênios, tá? Então a família sete-a é a família dos halogênios. Então aqui pro gabarito, a gente vai ter a letra C como a resposta correta. Família dos halogênios, quarto período, tá? Bem, é uma questão bem simples, que basta você ter acesso a uma tabela periódica, né? Pra poder encontrar o número atômico do elemento e depois localizá-lo na tabela periódica, na tabela periódica, e a partir disso você sabe qual é a família, que é a linha vertical, que o elemento se encontra, e o período, que é a linha horizontal, tá? Bem, essa foi a dica, a gente volta numa próxima. Até lá!